Bom pessoal, vamos aí a última parte dessa vídeo aula sobre risco retorno e tratar aí da diversificação dos investimentos, né? A ideia aqui é o quê? Seguindo o ditado antigo, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Esse é o princípio da diversificação. Porque se você colocar todos os seus ovos no mesmo cesto e o cesto cair, você perde todos os seus ovos. Então se você diversificar colocando um pouquinho de ovo em cada cesto, se cair um cesto, você não perde toda a sua riqueza. Então o estudo aqui consiste agora em avaliar se vale a pena investir tudo na ação A, tudo na ação B ou uma parte em A e uma parte em B dos recursos que você tem. Então a teoria de carteiras, ela de uma forma simples de ser apresentada, ela considera só dois ativos. Logicamente uma carteira mais eficiente, ela vai compor aí dois ou mais ativos, né? No geral, em situações normais aí as carteiras têm de 7 a 15 ativos. é o suficiente para diluir todo o risco, chamado risco específico das empresas, né? De modo que sobra para a sua carteira somente o chamado risco sistemático. O que é o risco sistemático? É aquele evento que ocorre, pelo próprio nome diz, no sistema, né? No ambiente, que afeta todas as empresas ao mesmo tempo. O risco sistemático mais emblemático que a gente pode dar hoje como exemplo é o Covid-19, o vírus chinês. O impacto dele é negativo sobre todas as empresas no mundo todo, né? Então é um risco que, mesmo que você esteja diversificado com ações em várias empresas diferentes, você não conseguiu eliminar esse risco. Então esse tipo de risco, chamado risco sistemático, é o risco que realmente importa para o investidor que está diversificado. E não o risco isolado de uma ação. Bom, essa questão do risco sistemático é estudado lá no modelo CAPM, que nós não vamos entrar aqui nessa videoaula. Isso está lá no capítulo 11 também do livro. Mas eu considero o básico o suficiente para nós conduzirmos aqui a nossa aula de técnicas de finanças corporativas. Ok? Os dados necessários são os ingredientes aí para a gente compor uma carteira com dois ativos. Lembrando que a gente tem a empresa A e a empresa B. Então isso aqui, a gente tem a empresa A e a empresa B. A empresa A e a empresa B. A covariança e a correlação entre A e P. Tá certo, pessoal? Então esses indicadores todos a gente calculou nos vídeos anteriores. E vamos agora combinar uma carteira de investimento, onde a gente pode pautar um pouquinho do nosso dinheiro em A e em B, e pegar esses ingredientes aqui e utilizá-los para a nossa decisão. Muito bem. Veja a quantidade de informação que nós temos para uma carteira composta somente de dois ativos. Então você imagina se fossem três ativos, quatro ativos, cinco ativos, dez ativos. Nós teríamos aí um aumento exponencial do número de parâmetros para nós utilizarmos na composição da carteira. Então a gente precisaria de utilizar aí um sistema matricial para nós fazermos nossos cálculos no Excel ou um programa específico. Existem hoje diversos programas no mercado que calculam a composição ótima de carteira com vários ativos. Então, retorno esperado da carteira, como é que a gente calcula? O retorno esperado da carteira é a média ponderada entre o retorno da ação A e o retorno da ação B, ponderado pela participação da sua riqueza em cada ação. Então, XA, por exemplo, aqui nós vamos colocar 60% do nosso dinheiro na ação A e 40% na ação B, todo o recurso que a gente tem disponível para aplicar. E aí, então, a gente já sabe que a ação A tem um retorno esperado de 17,5% de acordo com cada cenário que a gente viu lá, depressão, recessão, crescimento normal. E a ação B tem 5,5%. Bom, se eu colocar 60% em uma e 40% em outra, eu vou ter um retorno médio ponderado de 12,7%. Muito interessante. Então, 12,7% não é 17,5% nem 5,5%. Então, eu consigo melhorar o meu retorno fazendo uma diversificação. Bom, e com relação ao risco, como é que a gente pode analisar? O risco da carteira, então, não é a média ponderada dos riscos isolados, como a gente fez agora com o retorno da carteira. Ele é calculado através dessa fórmula maluquinha aqui, que o nosso amigo Markowitz, em 1960 e alguma coisa aí, quase 70, ele desenvolveu a chamada teoria das carteiras, aonde ele derivou essa fórmula para dois ativos, que vai calcular a variância da carteira. Por que que essa fórmula é diferente? Não é a simples média ponderada, né? Seria aqui, só a simples média ponderada, entre o risco da carteira A e o risco, ah, perdão, o risco do ativo da ação A e o risco da ação B. Só que no meio, ele tem que considerar a covariança entre os dois ativos. Covariança é esse pedacinho que está aqui, ó, sigma AB. Porque os dois ativos, eles têm uma interrelação, né? Se eles têm uma interrelação, essa interrelação vai interferir no risco da carteira, tá certo? Então, para captar essa interferência, ele considera a covariança entre o retorno da ação A e o retorno da ação B. Muito bem. Aplicando, no caso, em tela, a gente tem aí a ação A, né? E aqui a gente tem a ação B, que é a Slowpoke e a Supertech. Supertech e a Slowpoke. Desculpa, eu espirrei. Então, a gente vai calcular 60% ao quadrado, que é a participação na XA. 60% ao quadrado vai dar aqui 0, perdão. Eu vou alterar isso aqui. 60% ao quadrado vai dar esse valor que está aqui, ó. 0, bl 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 bl. E eu vou pegar o desvio padrão da ação A e elevar o quadrado também. Desculpa, eu errei a referência de novo aqui. Vamos lá. 60% ao quadrado vai dar este valor aqui, 0,36. E o desvio padrão da ação A ao quadrado vai dar este número que está aqui. 40% ao quadrado, que é a proporção aplicada na ação B, vai dar 0,16. E o desvio padrão da ação B ao quadrado vai dar... Isso que está aqui. Desvio padrão quadrado é a variância, né? A gente já viu isso aí. E agora eu vou pegar e fazer isso aqui que está aqui no meio, né? 2 vezes a participação em A, a participação em B, multiplicado pela covariança de A com B, que nós já calculamos aí nos slides anteriores. Quando você faz essa conta toda, dá um resultado aqui, ó. 0,023851. É, mas eu estou interessado, mas eu não desvio padrão. Então eu vou tirar a raiz quadrada dessa variância e vou encontrar um desvio padrão de 15,44%. 15,44%. Lembrando, então, que o retorno médio da carteira é de 12,40. Vou colar aqui, 12,7. 12,7%. E o desvio padrão da carteira é de 15,44%. Agora eu posso comparar esses dois parâmetros com o retorno de cada ativo individual e seus respectivos riscos. Para saber se é mais interessante aplicar tudo no ativo A ou tudo no ativo B, ou na carteira composta aí por 60% em A e 40% em B. Então, o gráfico que a gente tinha feito anteriormente, então esse ponto aqui é o ponto onde eu aplico tudo no ativo B e tudo no ativo A. Entra agora em cena um terceiro ativo, vamos dizer assim, né, que é a composição entre A e B. Então, veja que eu estou entre o meio do caminho, né? Eu consigo manter um retorno legal, razoável, e eu consigo reduzir o risco em função disso. Se você for fazer aí o coeficiente de variação, você vai verificar que você tem menos risco por unidade de retorno na carteira. Portanto, a carteira é melhor do que as posições extremas aí, né? Então, essa carteira é interessante. A grande questão é a seguinte, essa é a melhor carteira, a melhor composição com a 60% em A e 40% em B? Será que se eu inverter, o que acontece? E se eu fizer um outro tipo de composição, né? Eu posso fazer infinitas composições entre A e B aqui com o meu dinheiro. Então, a ideia de teoria de carteiras é calcular a carteira ótima de investimento. Aquela composição entre A e B que vai minimizar o desvio padrão da carteira. Para isso, então, tem um exercício aí que nós vamos fazer no Excel, na nossa aula ao vivo. O que vai acontecer? A gente tem aqui uma simulação de alocação dos recursos na ação A e da alocação de recursos na ação B. E aí eu tenho o retorno esperado, que já foi dado, da ação A. E da ação B. O retorno esperado, independente da composição, é o mesmo. Essa é a média daqueles cenários, depressão, recessão, normal e crescimento. E o desvio padrão também é o mesmo. Já foi calculado em cada um daqueles cenários lá. É o desvio padrão de acordo com aqueles cenários. Aqui o coeficiente de variação, que é aquele indicador que a gente acabou de fazer, que é o desvio padrão dividido pela média. E aí, o que nós vamos fazer? Os cálculos. Que cálculos é isso que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o retorno esperado, que vai ser simplesmente a média ponderada. Então, o retorno esperado vai ser a média ponderada. Esse cara aqui vai ser a média ponderada entre o retorno de A ponderado com a participação. O retorno de B ponderado com a participação. Como nessa primeira linha eu tenho 100% de alocação no ativo B, o meu retorno esperado, obviamente, vai ser igual a 5,5. Obviamente. Aqui, por exemplo, como eu tenho 100% de alocação no ativo A, o retorno esperado aqui vai ser 17,5%. Esse, então, é o primeiro trabalho a ser feito na simulação. A segunda parte é aplicar aquela fórmula gigante lá da variança, do Markowitz. Então, você vai aplicar a fórmula do Markowitz para calcular o desvio padrão da carteira combinada aí. Então, para cada simulação dela, para cada linha dessa, você vai aplicar essa fórmula linda que está aqui. simulada para você, dada para você aqui, né? Então, para cada célula daquela, você vai fazer as referências corretas no Excel e vai calcular o desvio padrão da carteira, ok? E aí, você vai descobrir o seguinte, que se você fizer um gráfico, você vai descobrir que o ponto mínimo que simula aí a mínima variância da carteira, o mínimo desvio padrão, vai ser esse ponto que está aqui. Então, a gente vai fazer isso aí no Excel. Esse é o ponto de mínima variância na carteira. E aí, a partir daí, a gente vai fazer análise. Então, por exemplo, não é interessante nem colocar todo o dinheiro nem em A e nem em B. E muito menos 60% em A e 60% em B. Existe uma outra combinação que minimiza o meu risco. Está certo? E o meu retorno é de 7,9. Essa combinação é uma combinação ótima. Agora, se você é um investidor que gosta de correr mais riscos, não tem problema, você pode caminhar ao longo dessa curva que você está ainda eficiente na sua alocação de investimentos. Qualquer ponto aqui não é proibido, não é um ponto burro. É um ponto de acordo com as suas preferências. Por isso que isso aqui é chamado de fronteira eficiente. Imagina, por exemplo, se você se posiciona aqui. Um ativo que vai te dar 7,9%, mas com um desvio padrão bem maior do que 9. Esse é um ponto ineficiente. Porque se você é um cara inteligente, você prefere ficar nesse ponto que está aqui da setinha, que é o ponto mínimo. Então, qualquer ponto abaixo da fronteira eficiente é um ponto ineficiente. E qualquer ponto acima, imagina que você esteja aqui. Você tem aqui um ativo com retorno superior ou com o mesmo nível de risco desse cara que está aqui. Isso não vai acontecer, porque a oferta e demanda, todo mundo vai correr para esse ativo, o retorno dele vai tender a cair em cima da fronteira eficiente. Então, logo, essa fronteira eficiente é o espaço entre risco e retorno, onde você pode fazer a alocação mais eficiente possível, de acordo com as suas preferências em relação ao risco. Ok? Bom, estamos dado por finalizado essa teoria básica de risco e retorno. É interessante continuar essa teoria em aprofundamentos que você queira fazer no próprio capítulo 11 do livro do Ross. Ele vai te dar elementos para você entrar no modelo CAPM com muito mais calma e detalhe. Como o nosso módulo aqui são técnicas de finanças corporativas, a gente está fazendo uma passagem por várias técnicas, aí não vão entrar a fundo aqui nessa teoria por hora. Obrigado, então. Até o próximo vídeo. Bom, o próximo vídeo será decisão de investimento e orçamento de capital. Bom, o próximo vídeo